Sua vida já não tem sentido Falta força para caminhar Você vive tão desiludido Vive só pensando em parar Pensa a subir sem ter que descer Pra buscar quem muda a sua sorte O cristão só é vitorioso Quando desce ao vale de Jaboque Foi no vale de Jaboque Que Jacó reconciliou com seu irmão Isaú É no vale de Jaboque que o crente tem vitória Quando fala com Jesus A cada minuto que se passa Aumenta a vontade de parar E cada vez mais desiludido Vive só pensando em voltar Pensa a subir sem ter que descer Pra buscar quem muda a sua sorte O cristão só é vitorioso Quando desce ao vale de Jaboque Foi no vale de Jaboque Que Jacó reconciliou com seu irmão Isaú É no vale de Jaboque E que o crente tem vitória Quando fala com Jesus Que Jacó reconciliou com seu irmão